Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal Hoje vou estar fazendo aqui um multiplicador de tensão para vocês Multiplicador de tensão DC Para DC Nós vamos ter a entradinha VCC-IN A VCC-OUT E o GND que percorre a trilha Ok galera, eu vou estar desenvolvendo esse projeto aqui para vocês Nós vamos fazer os testes Lembrando que é um multiplicador de tensão Não é um multiplicador de corrente Vamos para a confecção desse projetinho Eu vou usar dois palitos aqui de sorvete picolé Vou colar os dois aqui para eu utilizar como superfície Nessa parte basta eu seguir o esquema O que vem primeiro? Vem um capacitor Esse capacitor eu posso colocar um capacitor apolar Ou posso colocar um capacitor polar Eu estou utilizando capacitores de um micro Capacitores de um micro por 50 volts Você pode utilizar de poliéster de um micro também Mas eles são mais difíceis de estar encontrando Você pode estar utilizando capacitores de 47 micro 10 micro, 22 também, 100 Isso tudo vai depender da corrente da tua fonte de alimentação Ou bateria que você pretende utilizar Menos corrente, menos capacitância Mais corrente, mais capacitância E a voltagem você que vai determinar Qual a voltagem dos capacitores que você pretende usar Mais voltagem você vai precisar de mais corrente Para carregar esses capacitores Os diodos que eu utilizarei Serão diodos 1N4148 Mas você pode utilizar diodos 1N4007 também E a voltagem você vai precisar de mais corrente E a voltagem você vai causando Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal